Olá, meus irmãos, que alegria poder falar com você mais uma porção da Santa Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus faça com que o rosto do Senhor resplandeça sobre você. Nossas meditações nessa nova série de devocionais serão nos dez mandamentos. Dez mandamentos estes que nos foram trazidos pelo próprio dedo de Deus ao povo de Israel por intermédio de Moisés e que estão lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1. Algumas palavras introdutórias precisam ser ditas a respeito dos dez mandamentos. Os dez mandamentos refletem o caráter do Senhor e a forma pelo qual o povo de Deus deve se relacionar primeiramente com Deus e depois com os seus próximos. Depois, com os seus semelhantes, os quatro primeiros mandamentos são mandamentos relacionados ao próprio Deus e os demais estão relacionados na vida ordinária, na vida cotidiana, nos relacionamentos que se apresentam no dia a dia, em qualquer lugar do mundo, para qualquer tipo de pessoa. Ditas essas coisas, os dez mandamentos, então, nos ensinam como servir e agradar a Deus, como servir e agradar ao nosso próximo, tendo uma vida concreta e condizente, aquilo que Deus mesmo requer e uma vida que o louva a tempo e a fora de tempo. Nossa meditação hoje ficará apenas no primeiro versículo, Êxodo capítulo de número 20, primeiro versículo. E lá está escrito assim, Então falou Deus todas estas palavras, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Deus. O Senhor Deus fez questão de transmitir essas palavras de maneira direta. Nós sabemos que a inspiração da Escritura é uma inspiração orgânica, isto é, Deus utilizou os escritores, seu contexto, sua sabedoria, sua história, e por meio do seu Espírito, guiou os autores bíblicos para que eles trouxessem a palavra do Senhor. Mas nesse caso em específico, nós temos aquilo que pode ser tido ou entendido como inspiração mecânica. O Senhor Deus mesmo ditando a Moisés essas palavras. E esse Deus que ditou essas palavras, que ditou essas leis, se apresenta. Versículo de número 2, ele diz quem ele é, Eu sou o Senhor teu Deus. Sim, o grande eu sou, o único Deus, o Deus acima de tudo e acima de todos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus da igreja, o Deus de todos os séculos. Este Deus diz o que ele fez para que o povo o ouvisse. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Além de apresentar-se dizendo quem Deus era pelo seu próprio caráter, Eu sou o Deus, é o que diz o Senhor. Eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que ajo. Eu sou o Deus que intervenho. Eu sou o Deus que luto pelo meu povo e que os liberto da escravidão. Os dez mandamentos, então, começam dessa forma. Essas são as palavras que o Senhor nos disse. O Senhor, nosso Deus, o único Deus, o Deus que se revela e que age nas nossas vidas. Eu gostaria que nessas devocionais que se iniciam hoje, você prestasse bastante atenção naquilo que Deus nos diz. Você soubesse que o Deus da Escritura é o grande Eu Sou, é o único que de fato é. Você compreendesse que este Deus que de fato é, é o nosso Deus. É o teu Deus, é o meu Deus. E este Deus, o Deus da Escritura, o Deus que fala, o Deus que traz palavras de vida eterna, é o Deus que age e intervém. Confie, meu irmão. Confie naquilo que Deus disse. Confie naquilo que Deus é. Confie naquilo que Deus já fez. E creia, em nome de Jesus, naquilo que Deus há de fazer. Tenha esperança, pois o Deus que fala, o Deus que é, é o Deus que se revela. É o Deus que intervém. É o Deus que muda história. É o Deus que tira da terra do Egito. É o Deus que tira da escravidão. É o Deus que leva o seu povo para uma terra que emana leite e mel. Deus te abençoe durante esta semana. Confie em Deus. Descanse em Deus. Pois certamente, o mais e tudo que nós precisarmos, ele certamente há de fazer. Um forte abraço. Fique com Deus. E nós voltamos daqui a alguns dias com as próximas devocionais. Fique com Deus. Tchau e até breve. Tchau. 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 Tchau.